Aquela mulher que te acompanha, que te atura Te falei que é importante competir, machucar, de batata Se você não ganhar, você for E agora a força mais importante é me acontecer Estou vendo toda a minha vida Eu vou parar de falar, isso que eu pretendo E ver se contesta a teoria da relatividade Eu estou entendendo, se há um cidadão Só saber, 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 saber Eu vou parar de falar, isso que eu pretendo Eu vou parar de falar, eu vou parar de falar Eu vou parar de falar, eu vou parar de falar Eu vou parar de falar Buka! Bela declaração de amor Aí tu faz isso e leva um chifre Como é que é isso? Música 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 Música